Então você ta pensando em mudar pro Telegram? Whatsapp essa confusão toda? Telegram realmente é melhor que Whatsapp? O que o Telegram tem e o Whatsapp não tem? Vale a pena mudar pro Telegram? Ou o signal será o aplicativo do futuro? Porque o Elon Musk falou que é o aplicativo do futuro. Qual mensageiro eu vou usar? Pra você que não sabe, os nerds, e a galera que quer conversar com muita gente, Telegram é o melhor aplicativo. E ele tem muitas outras funções que são muito melhores do que o Whatsapp. Mas você não sabe se vale a pena migrar. Então vou explicar nesse vídeo algumas funcionalidades, o que ele faz, o que o Whatsapp não faz, enfim. Uma visão bem macro e ampla. Você vai olhar e vai falar assim, mano que aplicativo. E detalhe, o Telegram não ta pagando nada. Que hoje você não pode fazer nada né. Dedicar algo que estão te pagando. Mas Telegram, meu contato ta embaixo. Vamos lá. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Vamos começar aqui, mostrar e falar um pouco rápido de cada função, bem por cima mesmo. Aproveitando tem uma playlist aí embaixo sobre o Telegram. Funções sobre o Telegram. Ensinando você a usar melhor o seu Telegram, beleza? Ah Dudu, não quero, quero ficar no Whatsapp. Quer ficar no Whatsapp, melhor ainda. Tem uma playlist aí gigante com muitos vídeos do Whatsapp. Segredos, muita coisa que você não tem nem ideia que o Whatsapp faz. Que vai melhorar a sua produtividade, seu dia a dia. Tem a playlist aí também. Vamos começar aqui no Telegram. Dar uma dica aqui pra vocês. Uma coisa que ele faz, que pra mim é imprecedível. Usar ele em vários dispositivos. Um exemplo, ele ta aqui no meu Fold. Ele ta no meu... Caramba deu um branco. No meu iPhone mini. Ta no meu PC. Ele ta aqui, pra quem sabe se é um celular também. Ah Dudu, não vi. Que que é isso? Eu fiz um vídeo sobre ele, é o Apple Watch que ninguém tem. Cara, o vídeo ficou muito legal. E eu uso nele também, vou deixar o vídeo aí também, pra você saber mais do meu relógio. O que acontece, quando ia pra academia, eu gostava de levar só ele. Não levava muito, por causa do meu Whatsapp. Aí o que eu fiz pra nega velha? Nega velha, to no Telegram. No Telegram eu consigo conectar nele, converso daqui, ligo, passo mensagem, escrevo o que eu mando, enfim. Em vários dispositivos, ao mesmo tempo. Isso é sensacional. Ponto. Outra coisa muito interessante, é isso aqui ó. Eu posso adicionar uma conta, ta vendo? Então eu tenho o Telegram, vamos supor que você tem dois números, mas não tem como instalar dois Whatsapps, enfim. Você pode adicionar contas no mesmo aplicativo, entendeu? E detalhe, não precisa ser por número. Que isso aqui é uma coisa que a gente vai falar ali na frente. Ou melhor, vamos falar agora na sequência. Você não precisa de número pra usar o Whatsapp. Ninguém fica sabendo o seu número, ninguém precisa ter o seu contato. Que é uma coisa que incomoda muita gente que tem Whatsapp, eu inclusive. Você cria um arroba, tipo o seu nome é o meu Dudu, arroba Dudu.rocha. Então a pessoa te acha, ou ela conversa com você, ou ela vira seu contato pelo arroba, não por número de telefone. Tem por número de telefone? Tem, mas se você não quiser, pode ser simplesmente pro arroba, que já é uma vantagem. Então cria duas contas, no mesmo aplicativo, no mesmo celular, isso é muito legal. E ainda contato sem precisar do número, ponto. Dando seguimento aqui, que tem bastante coisa, se inscreva no canal, estamos com vídeo todos os dias. Só dica top, compartilha esse aplicativo e baixe o nosso aplicativo, aplicativo do canal. Quem tiver aplicativo do canal, concorre a prêmios todos os meses. Você ta vacilando, aplicativo aí embaixo, Android e IOS. Outra vantagem, ele tem o outro Telegram, o Telegram X. Não tem aí o Whatsapp GB, nunca ouviu falar né? Medo de ser banido né galera. Tem o Whatsapp GB, que tem umas coisinhas diferentes, umas brincadeirinhas. Então tem pela sua própria loja de aplicativo. Tem o Telegram X, que tem umas funcionalidades diferentes, vale a pena você ir lá e conferir. Outra vantagem, configurações de chat, você pode mudar pra tanto o modo noturno, apesar que você pode mudar lá na frente rápido. Várias cores, a cor do chat também é como fica. E várias outras configurações, o Whatsapp tem isso aqui, mas não é tão completo. Com cantos arredondados ou não, você modifica o que você quiser. Duas linhas ou três linhas, o meu ta duas linhas, mas eu quero deixar três linhas. Uma do Noturno Tomás, tem várias funções e configurações pra personalizar. Deixa eu voltar o meu aqui que eu não quero, eu quero o escuro, azulzinho não, eu quero verdinho. Como o meu aparelho é dourado, eu quero ele douradinho. Ou você escolhe várias cores ainda, vai aqui e seleciona o grau de cor, tá vendo? Vou deixar o meu douradinho aqui. Esse aqui, que é bem a cor do meu aparelho. Outra coisa muito legal é importar temas de grupos. Ele tem vários grupos que são comandados por chatbot, por bots. Que lá tem vários temas cara. Então você pode ter vários temas personalizados, igual o Whatsapp GB, não tem? Você consegue fazer no Telegram oficialmente cara. Isso é muito louco, fica bonitinho com a sua carinha. Na questão de mensagens, criptografia. Ele também é criptografado de ponta a ponta, igual o Whatsapp. Muita gente acha que não tem a segurança, não sei o que, porque é russo. Criptografia total, é o básico né. Outra coisa, na verdade tem muita coisa legal ainda pra eu falar dele. Mas antes, se você quiser comprar qualquer coisa, cama, mesa, banho, celular, vou deixar o link da nossa extensão, você instala. Ainda não tem o aplicativo, mas instala no seu PC e notebook. Tudo que você quiser comprar, vai aparecer mensagem. Nessa loja que você quer comprar, ta mais barato. Na outra loja lá. Ele indica as melhores lojas com os menores preços. Sensacional. Outra coisa, armazenamento em nuvem. Que é o melhor. Por isso que você consegue ter ele em vários aparelhos. Quem ta no Android, vai pra IOS e Whatsapp? Lascou. E vice versa. Aqui não precisa. Eu to aqui, se eu quiser vender meu celular, eu vendo meu celular, baixo meu Telegram. Todas as minhas conversas estão em todos os dispositivos. Isso é animal, por que? Toda conversa fica salva na nuvem. Pode salvar no seu dispositivo se você quiser. Mas por padrão, ela já é salva em nuvem. Então, você não perde conversa. Você não precisa ficar com medo de trocar de smartphone. Ponto. Uma coisa que é sensacional. Você mesmo conversa com você, dentro do Telegram. Ele vira tipo um servidorzinho pra você. Mensagens salvas. Tipo aqui, ele tem um grupo já, mensagens salvas. De repente você vê um link legal de uma coisa. Uma parada que você tem que ler mais tarde. Ou isso aqui é legal. E não sabe onde guardar pra você ver mais tarde. Você entra no seu Telegram e joga pra mensagens salvas. É tipo um grupo, mas é um grupo padrão. Na verdade não um grupo. É um usuário, é você mesmo. Então tudo que eu quero ver depois, eu vou deixando aqui. Isso aqui foi um vídeo que eu tava fazendo o teste. De como eu teclo, na verdade eu não teclo. Eu vou conversando só com voz. Eu fiz um vídeo e isso aqui é um exemplo, tá vendo? Então por isso que ta essa escrita aí, não liguem. Então é aquilo, tá cheio de coisas que eu preciso ver. Depois manda pra você mesmo, vira um servidor. Pode ser arquivo, pode ser um monte de coisa. Aproveitando outra coisa muito legal. Já aconteceu com você, no Whatsapp acontece. Você escreve errado, aí você exclui a pergunta. Aparece lá, pergunta mensagem apagada, mensagem excluída. Todo mundo fica louco pra saber o que você escreveu né. Telegram não tem isso. Tipo aqui, cliquei e apaguei. Apaguei. Não ficou mensagem nenhuma, tá vendo? Cadê mensagem apagada? Não sobrou. Se você estiver em outro grupo, clicou, apagar. Apagaram mensagem pra todos? Vou colocar apagar aqui. Ninguém vai nem se ligar que eu apaguei a mensagem. Isso é sensacional. Outra coisa que tem, eliminar mensagens para todos. A qualquer momento. Porque no Whatsapp mesmo, depende do tempo que você mandou. Você mandar agora, você consegue apagar. Amanhã se for apagar aquela mensagem, você não apaga pra todo mundo. Você só apaga ela pra você. Aqui não, você apaga a mensagem pra você ou pra todos. Independente de qual dia ou tempo você mandou a mensagem. Pra consertar aquela cagada que você fez. Sempre. Outra coisa que é muito legal, mensagens programadas sem apps de terceiro. Porque no Whatsapp é só com apps de terceiro. Você sabe que você chega pra entrar no serviço e tal horário e quer mandar uma mensagem pra pessoa. 11h eu vou estar na aula e tal, não consigo mandar mensagem, eu tenho que mandar aquela hora. Você programa pra mandar a hora que você quiser pro grupo, pra pessoa que você quiser, em qualquer horário. Mensagens programadas. Simples. Tem. Outra coisa é fixar conversas nos grupos. Isso é muito legal. Tipo aqui mesmo, eu tenho uma mensagem fixada. Porém se eu quiser ver uma mensagem fixada de 15 mensagens atrás, um exemplo. Cada hora que você quer deixar uma mensagem fixada, você vai deixando. Deixar uma mensagem fixada, que isso aqui é importante pro grupo. A partir do momento que você coloca outra mensagem, aquela já era. Aqui não, ele cria um histórico de mensagens fixadas. De repente tem uma mensagem que você quer ver e você fala Mano, puta aquela mensagem ou aquele assunto que a gente tá falando, ou sobre aquele link. Puta onde é que tá? Pra você não ficar procurando. Se você já deixou ele fixado, pua aquele link eu já deixei fixado. Você entra lá no histórico de mensagens fixadas e ele vai tá lá. Mano, eu já precisei disso umas 3 vezes. Outra coisa interessante é o buscar dele. O buscar dele, o que você faz? Você busca, filtra tanto por tipo de arquivo, data, quem mandou, tipo de palavras que utilizamos, emojis e etc. Então quer dizer, você tava numa conversa ali que você mandou um caractere diferente, um emoji, alguma palavra, uma data ou pra alguém. O buscar é muito completo pra você achar aquilo que tá lá atrás. Outra coisa muito louca é chat secreto. Tipo você monta um chat ou uma conversa secreta, só você a pessoa ou até grupos. Então você fica trocando ideia com a pessoa ali, mandando aquela conversa que você sabe que ninguém pode ver, não pode vazar. Se a pessoa tirar print Dudu, ele não deixa a pessoa tirar print, tem dois tipos. Ele não deixa a pessoa tirar print, a pessoa não consegue tirar um print. Ou a pessoa consegue tirar um print, mas aparece mensagem pra você, fulano tirou um print da conversa. Então quer dizer, você conversa com mais segurança. E aproveitando esse embalo também, mensagens auto destrutivas. Tipo vou mandar mensagem pra você que se destrói, na hora que você vê, a partir de 5 segundos. Então vamos supor, eu mandei uma mensagem pra você, você vai ver que daqui 5 segundos ela se auto destrói. Ou 10 segundos, 1 minuto, 20 minutos, você escolhe. Não é igual o Whatsapp que agora lançou de 7 dias, se destrói depois de 7 dias. Enfim, sensacional. Outra coisa que ele tem, que é show de bola, são os stickers. Ah o Whatsapp tem. Stickers animados, o Whatsapp tem. Mas o Telegram tem muitas coleções, tem muita coisa. São mais bem feitos, mas enfim... É uma parada diferente, os stickers do Telegram são show a parte cara. Outra coisa que é sensacional, só isso já vale. Esse aqui é um grupinho bem fechado que eu tenho. Ó, vocês gostariam de ver mais vídeos assim? Ó, você cria enquetes. A pessoa cria sim ou não, você pode colocar mais opções, não só sim ou não, vários tipos de opções. Aqui mostra quantas pessoas viram, 45 viram e 11 pessoas votaram. Acabamos de colocar, daqui a pouco vai ter mais votações. Mas as pessoas vão vendo e vão votar. E detalhe, se você não votou, não viu, não tem como você não ver. Quando eu programo a enquete, na hora que você entra no Telegram, naquele grupo, a primeira coisa que aparece é a enquete. Independente se eu lancei a enquete ontem. Se a partir do momento que eu lancei a enquete e você ainda não entrou, você vai ver a enquete na hora que você entrar. Então cara, só isso aí já vale... Já vale mensageiro. Outra coisa sensacional, é aqui ó, áudio. A pessoa mandou um áudio, que é o que eu mesmo mandei pra teste né. Mas mandou o áudio, você pode acelerar o áudio. Em duas vezes. Simplesmente pra teste do vídeo e falar para as pessoas se inscreverem no canal. Se elas não se inscrever, estão vacilando, se inscreve aí pra ajudar a nós. E também, baixe nosso aplicativo que terão prêmios todos os dias. Pro Whatsapp precisa de aplicativos de terceiros. Tem como, eu fiz um vídeo no Whatsapp também pra quem tiver. Tudo isso que eu to falando, muita coisa eu já fiz pro Whatsapp. Ah mas no Whatsapp não tem? Mas nós é embaçada. Tem a playlist aí do Whatsapp. Uma coisa que é fantástica, cara. Uma coisa que me deixa BUM no Whatsapp é isso aqui. Tipo aqui, vou escrever se inscreva no canal, mas eu escrevo K-U-A-U, é um exemplo. Eu errei aqui né. Como que você faz no Whatsapp? Ah é canal que eu queria. Canal, pra pessoa saber que você escreveu errado aqui né. Isso aqui é um absurdo velho, isso aí é um absurdo. No Telegram, você simplesmente edita a mensagem que você quer. Arrumei, editado. Esse negócio de asterisco e você arrumar a palavra que você errou, mano. Me dá uma raiva isso aí. Outra coisa muito legal são os GIFs. Ah Dudu, mas o Whatsapp também tem GIFs. Beleza, mas aqui ele começa a selecionar o GIFs pelos GIFs que você mais usa. Ele deixa em uma ordem de qual mais você usou. Usabilidade, o que você mais usa. Então sempre tem aqueles 4 ou 5 GIFs que você usa direto, porque ta aquele tipo de assunto. Sempre tem. Ele sempre vai posicionando ali, por ordem de que você mais usou. Pra você não ficar fazendo isso aqui. Procurando os GIFs sobre aquele determinado assunto, entendeu? Outra coisa que é muito louco, que até muita gente usa, ele se transforma num player. Ele tem um player próprio, tipo aqui ó. Mandei. Paguei a tela. Vai ouvindo a pessoa com a tela desligada. Vacilando, se inscreve aí. E também ó, aqui ó. Eu to saindo do grupo. Ó. Eu to mexendo e a pessoa ta falando. Naquele grupo ainda, naquela conversa. No Whatsapp você saiu da conversa, para só alguns segundinhos, para né. O áudio. Aqui você continua. Outra coisa legal são os emojis animados, cara. No Whatsapp tem lá, você tem que fazer uma fusão entre eles, umas paradas. Aqui ó, já é de padrão. Os emojis se movimentam, enfim. É besteira, mas é legal. Outra coisa legal é que você seleciona quais usuários veem sua foto do perfil. No Whatsapp, se você não tiver o contato da pessoa, você bloqueia a pessoa. Aqui não. Tem lá vários grupos, várias conversas. Dentro daquele grupo eu quero que essa pessoa veja minha foto de perfil, pra não saber que sou eu. Eu posso ter uma arroba com outro nome. Só quero ver a conversa, uma parada mais secreta. Ajuda muito, porque eu já precisei. Outra coisa que é muito legal. Eu montei um grupo aqui de brincadeira, só pra mostrar pra vocês. Então eu posso montar um grupo no Whatsapp, se não me engano, um grupo de até 200 pessoas. Aqui é até 200 mil pessoas, cara. Pode montar um grupo até 200 mil pessoas. Ou pode montar um canal. O que é um canal? É como se fosse um grupo também, mas é um canal. Com pessoas infinitas. Então quer dizer, pra marketing digital funciona muito, você coloca todo mundo ali, entendeu? Outra coisa legal. Tipo aqui ó, você monta uma comunidade, um canal. E daqui tudo que você postar, ele vai pra um grupo. Tipo assim, eu montei um canal. Dentro desse canal, eu consigo montar um grupo de bate papo filiado a ele. Então, tudo que eu mando aqui, mandei tudo aqui no canal, ninguém... Se eu habilitar assim né, ninguém pode escrever pra não ficar bagunçado. Quer escrever, quer conversar, vai pro grupo que é filiado a ele. Então eu posto tudo que eu postar aqui, automaticamente ele cai pra esse grupo. E a galera fica batendo papo. Só que isso aí é sensacional pra quem quer... Mano, por que vocês estão no Whatsapps velho? Meu Deus! Outra coisa legal é postagem, links, tudo que você jogar no grupo, a conversa não se perde. Eu fiz um vídeo só explicando sobre isso. Coloquei isso aqui agora de pouco, 13 pessoas comentaram. Então quer dizer, você tá falando sobre o assunto X, a conversa tá dentro daquele assunto. Então os dias vão passando, você vai conversando. Estamos falando sobre um carro, o carro de fulano, exemplo. Quero comprar um carro. Quem quiser falar sobre aquela conversa, conversa ali dentro daquela conversa. Só que o grupo continua. Tipo aqui, postei alguma coisa, tem 9 comentários falando sobre o aplicativo aqui dentro. Sobre a coisa que eu coloquei, sobre a minha postagem aqui dentro. Isso é muito louco. Outra coisa sensacional são os bots, que são bots robôs que trabalham pra você. Isso é muito louco. Tipo aqui, esse é um bot, o que é um bot? É um bot de boas vindas, grupo Dudu Rocha, bate papo. Esse grupo foi criado com foco em assuntos, tecnologias e afins. Então quer dizer, esse é um tipo de bot, é um bot de boas vindas. Todo mundo que entra no grupo, ele dá boas vindas. Ele pode mandar termos de como usar. Um exemplo, você quer um grupo que ninguém manda link nenhum. Todo mundo que manda link, ele exclui o link. Mas o que? Cara, muita coisa. Jogo, jogo dentro do grupo. Cara, é muita coisa. Você escolhe o bot que você quer, entendeu? Cara, é muito bot, muito, muito. São milhares de funções de robôs dentro do grupo. Qual mais? Puta, não vem na cabeça agora. Mas enfim, só isso aí já vale o aplicativo. Porque é uma parada totalmente funcional, sabe? Você programa o que você quer fazer, é show de bola. Outra coisa muito legal, estatísticas. Ele mostra as estatísticas de quantas pessoas entrou, quantas pessoas saíram, dias, os pontos altos, os pontos fortes. E só isso aqui já vale muito. Só lembrando, tem uma playlist aí já com algumas funções. Coloca aí, o que vocês querem aprender mais sobre o Whatsapp? De tudo isso que eu falei. Dudu, queremos aprender em sua vera, na mão. Como é que funciona, explica pra gente. Que depende se tiver bastante comentário sobre determinadas funções, a gente começa a fazer vídeo, por que? Estamos com muitos vídeos, então só aquilo que a galera realmente quer. Dê um joinha pra gente saber que vocês curtiram esse tipo de vídeo. E compartilha esse vídeo galera. O brasileiro tem o dom de sempre ficar pregado naquilo que não é tão bom. O Whatsapp é um exemplo, não que o Whatsapp não seja bom, ele é muito bom. Mas tem coisa muito melhor. Então, vamos pulverizar esse vídeo. Porque as pessoas não sabem porque elas sairiam do Whatsapp. Esse vídeo já explicou muita coisa, tá vendo? Compartilha esse vídeo, aproveita aqui. Clica aqui agora, nessa bolinha. Tá assistindo aí, tem esse rostinho? Pode clicar no rosto mesmo, na tela aí. Se inscreva no canal, a gente já vai e você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não use drogas, fiquem com Deus. Valeu.